Essa questão de dependência de relacionamento afetivo-sexual e a própria mente em si, a mente adquirida, ela acredita na realização pessoal. Ela quer tudo para ela mesma, ela não está nem aí. E enquanto ficar colocando essa realização pessoal, esse desejo, toda essa questão, em primeiro lugar, antes do desejo de encontrar a verdade, enquanto não for primordial no seu processo, o desejo de se livrar de tudo isso e de conhecer o que é a verdadeira liberdade mesmo, qual é a exata natureza do sofrimento humano, vai ficar dando murro em ponta de faca. Porque é isso aí, a observação acontece, mas ela precisa de uma energia, ainda mais no início, você precisa de muita energia, porque é desgastante também. Agora, se está colocando a energia, depositando a energia, acreditando que está fora, que está no outro, o foco da felicidade, e que é uma felicidade ainda pessoal, isso aí não funciona. Então, é prestando atenção no movimento da mente, porque a mente acredita que ela vai ser feliz, mas ela quer ser feliz de acordo com todos os condicionamentos que ela tem, porque ela tem medo do desconhecido, ela tem medo do que possa estar sem aquilo que ela conhece, e a dependência é um prato cheio para ela. É uma das coisas que mais se apega, que mais alimenta o ego, a pessoalidade, a pessoa, essa mente adquirida, é a dependência mesmo. O apego, toda essa dificuldade que tem, que ela mesma, como ela está acostumada com isso, ela não quer abrir mão, e fica boicotando. Por isso que eu te falei, essa questão aí de, do quanto você está disposto a ser radical e abrir mão de coisas que trazem conflito, confusão, dor. Então, enquanto a mente não compreender tudo isso, ela fica repetindo. É um padrão. Enquanto não perceber que o relacionamento afetivo-sexual, toda essa coisa aí, não planifica, ele não dá, ele não preenche o vazio, ele não tira o pânico, pelo contrário, porque acaba dando mais medo ainda, porque você tem medo de perder uma coisa que você nem tem, porque não é tua, não existe. Quem quer tudo isso é a própria personalidade, a pessoa que quer. A pessoa, ela acha que é um monte de coisa, esse ego, acha que, e não percebe que tudo vem do imaginal. É tudo imaginário, tudo isso. É uma situação utópica, ilusória. Enquanto não compreender isso, e se só vai compreender através da observação. Tem que ter uma seriedade, um comprometimento com a verdade, um comprometimento com o teu processo de autoconhecimento. Enquanto isso não estiver, em primeiro lugar, na sua existência, vai continuar tendo uma existência sem vida. porque não tem como saber o que é vida, dessa forma. Vai estar sempre ali, sempre ali, fazendo as mesmas coisas, esperando resultado diferente. Não tem como.